Hoje é o dia do ciclista, sabia? Parabéns! Parabéns pra vocês dois! Tudo bem, doutor? Sejam bem-vindos, viu? A última vez que eu subi na bicicleta foi pra deixar essa cicatriz aqui, ó. Não vai, não tem jeito, não. Gosto de andar de bicicleta, doutor? Gosto! É? Eu gosto, mas eu não sei. Parabéns pra vocês, porque não é fácil. Não é fácil, não. Pelo menos pra quem é descoordenado que nem eu, né? O Alex e o Jefferson estão aqui hoje pra falar com você aí em casa, que tem vontade de começar a andar de bicicleta, tem vontade aí de se tornar um esporte na sua vida, o que você tem que fazer? Vamos começar com o Alex. Alex, você é professor de ciclismo, é isso? Isso. A gente tem uma equipe onde tem vários atletas e pessoal iniciando e atletas como o Jefferson aí que competem. Entendi. E como que começa isso? A gente fala que aprender a andar de bicicleta, a gente aprende quando é criança, depois nunca mais esquece. Isso é verdade? Porque pra mim não funcionou. Não, tem como aprender sim, depois de mais adulto. Claro que quando criança a gente ganha nessa habilidade fica um pouco, o quanto mais fácil, mas dá pra aprender sim como adulto. E daí ensina com rodinha, adulto? Tem algumas técnicas, depende do grau que a pessoa esteja, né? Mas hoje a gente consegue diminuir a altura de banco, tirar o pedal pra ela ganhar uma confiança e depois vai voltando os equipamentos na altura e na regulagem correta. Se você me ver aí na represa de rodinha, criança, você não assusta não, nem vai buzinar pra mim que eu tô aprendendo, viu? Não, mas é que é isso que você falou, é muito importante. Uma vez que eu caí, eu falei, eu fui subir na bicicleta do meu marido, que tem dois metros de altura. Aí eu fui subir do lado que eu subi, eu caí do outro. Então o equipamento só tá apropriado, é, exatamente. Um tempo de segurar, né? Mas nós vamos fazer um desafio já pra você voltar a andar já. Ah não, não vamos. Dá, 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 deixa pro Jefferson. Jefferson, há quanto tempo você pedala? Ah, desde criança, né? Você nunca parou, né? Fui ter bicicleta um pouco mais tarde, mas aprendi do caso dos vizinhos. E você tá assim todo equipado que você vem de bike? É, vim. E você vai de bike pra todos os lugares ou você veio aqui hoje porque é a pauta? Não, eu costumo sim fazer algumas coisas de bike, né? É, evito alguns lugares, né? É, incrível que pareça, a gente prefere até pegar a rodovia pra ir pra um ponto ou outro da cidade por causa de tantos carros que tem hoje, né? A cidade não tem muita infraestrutura. E é mais perigoso andar na cidade do que na rodovia, vamos dizer assim? Com certeza. Ou mesmo? Com certeza. Porque a gente, primeiro, foi tudo feito em torno dos carros, né? Sim. Então hoje pra encaixar a bicicleta tá cada vez mais difícil, né? Se não já tiver essa estrutura. Então eu prefiro andar até um pouco a mais e ir pela rodovia porque tem acostamento do que talvez entrar numa avenida lotada, horário de pico. E vocês têm cãibra? Às vezes, dependendo do treinamento, né? Mas mesmo assim, vocês treinados com um condicionamento físico bom ainda tem cãibra? Sim. Onde? Onde você tem? Na batata e perna? Ah, tem dia que pega tudo. Jura? Na dia da prova, sim. Aí ela passa, vira, começa a tremer tudo depois até que ela tem que saber do doutor o que que é isso. Olha lá. Ô Jefferson, você pedala quanto tempo já por dia? Todo dia você treina? Sim. Hoje era um dia de off, né? A gente chama o dia de off. Descanso. Mas eu costumo sair pra fazer o regenerativo ativo, né? Assim. O que que é isso? Eu saio pra girar sem fazer força. É um tramo, né? Pra passear, sim. Entendi, pra passear. É um treino leve que vai... ele faz a recuperação em movimento, né? Uhum. Não é um descanso parado em casa. É um descanso com uma intensidade muito menor da qual ele tá acostumado a treinar. Isso ajuda a recuperar a musculatura dele e remover até algumas coisas como o doutor citou aí. Quando que um cara se torna profissional no ciclismo? Quando ele começa a competir ou quando existe uma determinada meta, ele pedalou tanto ou fez as provas? Ou isso depende de um conjunto? Se a gente fosse levar o pé da letra, a questão profissional seria a partir do momento que a pessoa vive do esporte. Que ela tem um rendimento pra isso. Que ela ganha com isso, pela questão de equipamentos, de patrocinadores. E ela pode viver simplesmente ou única e exclusivamente do esporte. Como quase todos os esportes hoje no nosso país, não é fácil viver, ou exclusivamente do esporte. Então hoje a grande maioria que a gente encontra são atletas, assim como o Jefferson, mas que tem que ter paralelamente ainda um trabalho pra ajudar na questão da sobrevivência financeira. A gente tá vendo um monte de foto aí de vocês. Olha lá. Olha que legal. E existe uma diferença muito grande, né? De pedalar assim, ó, no asfalto e na terra, né? Muito grande, né? Eu já fui uma vez na terra, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acho que eu andei 100 metros. Não é muito mais difícil. O mesmo cara que pedala no asfalto e pedala na terra, ou ele tem que ser um profissional do asfalto, um profissional do cross? É, eu no meu caso, eu acabo fazendo todas essas modalidades por causa que o Paralímpico a gente não tem muito atleta no Brasil. Então eu acabo correndo desde a pista até, né, asfalto, terra. Mas é dividido sim. Geralmente o pessoal do asfalto não andam, assim, os profissionais, talvez andam na terra de lazer. Não usam treinamento. Sim. Agora o pessoal do mountain bike acaba usando o ciclismo de estrada como treinamento para as provas de mountain bike. Perfeito. E tem que ser bicicleta diferente ou não? Muda completamente. Essa é a de estrada, né? Vamos colocar de novo as fotos, se puder, a da estrada, gente. Aí, ó, pode segurar um pouquinho, por favor. Ah, o que muda? Essa é uma bike, ela muda a posição, geometria, é muito preocupante a aerodinâmica, né? Você pode ver que as rodas é um perfil mais alto. É uma bike extremamente leve, ágil e ela tem o diferencial maior que é notável os pneus finos, né? Para ter menos atrito no asfalto. Olha que legal. Muito bom. Essa é uma bike que é feita em competições em grupo, larga tudo junto. Elas ficam bem pertinho, tem um medo de ver aquilo. Meu Deus, fica um tantinho assim, um pneu do outro. Fica muito próximo. Nossa senhora. E quando estiver na terra? Essa é uma bike de... A gente aqui em Rio Preto talvez conhece mais a bike de triatlo, mas nesse caso é a bike de contra-relógio. Tá. É uma bike também bem mais veloz, bem perigosa, assim, bem difícil de andar nela. Meu esforço máximo, para mim, é uma das provas mais técnicas que tem. E essa é o que diferencia bastante, além da aerodinâmica, além da postura do atleta, essa não larga junto. Ela é, o próprio nome já diz, ela é contra o relógio. Normalmente o atleta larga de um em um minuto e vai no final é apurado quem fez o menor tempo. O que você pensa quando você está lá, assim, com aquela cara lá que a gente acabou de mostrar, ali, tudo concentrado, você só pensa na prova, você só pensa em ganhar, você pensa em não cair ou você não pensa em nada? Você está feliz pra caramba que você está ali? É, tem a pressão, né? A gente fala que tem o antes da sirena e o depois dela, né? O antes é, para mim, a parte pior que tem. A ansiedade, né? A gente fala que tem aquela coisa ruim, depois que dá o sinal da largada, aí parece que a gente entra num transe, né? É o controle mental com o meu corpo pra me enxergar bem no final sem ter gastado tudo a minha energia, mas também sem ter sobrado. Nossa, e pra fazer essa conta? É, por isso que pra mim é uma das provas mais técnicas, porque ela é extremamente mental e a gente não tem uns reloginhos falando que eu tenho mais, ó, você tem mais tantos segundos nessa perna, né? Então é controle muito o treinamento. Muito treinamento? Isso que eu ia falar, treina como se fosse a prova? Sim, em alguns momentos sim, treinamentos específicos sim, mas ele passa por diversos tipos de treinamento, né? Desde musculação, natação, pilates, que tudo isso vai dando uma base pra prova, né? Mas sim, existe os treinamentos específicos, mas simulando o que ele vai enfrentar na prova. Entendi, olha lá. Doutor, vou pedir licençinha, agora eu vou levantar com esses meninos pra ir ali na bicicleta, vamos ali? Que eu quero mostrar sua bike, Jefferson. Essa aqui você veio com ela? Vim. Tá, essa é a queridinha. É a que você usa pro dia a dia, vamos dizer assim? É, eu tenho uma queda pela mountain bike da terra, mas essa daqui é a dos títulos, né? Vira assim de frente pra câmera pra gente, aí legal. Essa daqui, pela espessura do pneu, tô vendo que é só asfalto, é isso? Essa é só asfalto e o pneuzinho faz ela deslizar mais, correr mais. Uma bike legal, pra quem quer começar de entrada aí, você acha que vai gastar mais ou menos quanto, vocês acham? Ah, hoje a gente encontra as bikes de 500 reais até bikes com valores bem altos, né? Bem mais altos, né? Aí depende o material que ela vem, né? A especificidade de cada bike, isso aí vai mudando muito. Quer que você visse aqui comigo, olha só, a altura que tá o cilin e a altura que tá o guidão. Completamente... É, ela é race, né? Deitadinho, né? É uma bike realmente de competição, né? Então ela é mais agressiva, né? Então ela não é uma bike que te dá um conforto grande, mas te dá uma velocidade alta justamente pra competição. Você já viveu alguma situação de risco andando de bike? Você já se acidentou, alguém já cruzou tua frente? Na cidade é diário, né? É, mas assim, a gente já sabe se comportar. Eu, igual eu te falei, eu evito as áreas com muito trânsito, eu tento me impor mais no trânsito. É, igual, tem muito ciclista que faz calçada, contramão, a gente evita fazer essas coisas. E o melhor é ele tá vendo a gente, é sempre chamando a atenção do motorista. Eu olho muito no retrovisor do próprio motorista, olha a expressão dele, comportamento dele. Então no dia a dia a gente vai aprendendo a desviar desses... Muito bem, e a gente mostrou ali, né, com o Alex, os acessórios todos. Eu queria agora mostrar aqui, no próprio já fez, vem cá um pouquinho pra cá, te mostrar o capacete aqui, ó. Capacete que ele falou, não é, Alex? Isso, tá bem? Super grudadinho aqui, tá vendo? Não tá solto. Fica bem firme na cabeça. Que linda, né, o grampo traseiro. Tá, vira pra gente mostrar, por favor, aqui. Vira pra lá. Vira de costas mesmo. Ó, aqui, é isso aqui que é a regula aqui? Isso, aqui ele já fica mais... Ele também prende aqui. Solta ele inteiro assim, se quiser, tá vendo? Sim, tá. Ou prende. Ou ajusta ele aqui. O óculos você já tá, e aqui que eu queria mostrar, aqui atrás da camiseta que ele falou. Olha que bacana, né? Ele tá levando a bomba. E você sempre anda com todos esses fitzinhos. É, pode, né, acontece alguma coisa. Ah, tá. Pra que ele possa trocar durante o tempo. Tem o microfone. Ah, esse é o microfone. Também. Aqui no outro bolso a comida. E aqui, um celular. Um celular. Legal. E aqui não cai de jeito nenhum, né? Não. Ele fica bem em cima das tuas costas, né? Show de bola. Meninos, muito obrigada, viu? Parabéns. Muito bacana mesmo. Eu só acho o seguinte, quem quer começar, comece mesmo. Peça pra alguém te instruir, se caso você aí tiver, né, um pouco de medo, tudo. Não vai sair que nem um louco com a sua bicicleta aí. Você viu que tem todo um preparo, né? Tem tudo isso. Os acidentes com bike são graves. Então, não se arrisque. Vai e faça do jeito que ele tá falando. Seja visto, coloque os acessórios todos e ande onde você tem aí a segurança. Combinado? Obrigada, meninos. Valeu. Obrigada, meninos.